Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Daymenari, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou preparar aqui na minha casa um bolinho de carne, eu espero que vocês gostem. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixe o seu like, inscreva-se aqui no nosso canal e vamos lá, bora pro vídeo? E gente, pra fazer o meu bolinho de carne, eu tenho aqui a carne moída, eu tenho mais ou menos aqui umas 800 gramas de carne moída, tá? E tenho também uma linguiça de churrasco, né? Aquela linguiça toscana, eu coloquei aqui 4 linguiças trituradas também, que eu triturei aqui no meu processador. A carne moída também eu triturei no meu processador, tá? Eu coloquei uma rodelinha de cebola triturada também, junto com um dentinho de alho. Agora eu vou acrescentar os temperos, aí você vai colocar os temperos da sua preferência, tá bom? Eu vou colocar aqui o sal, vou colocar também o chimichurri, que eu gosto bastante. Vou colocar também a páprica doce, tá? Vou colocar bastante, pra ficar bem temperadinho. E eu coloquei também, gente, um pouquinho de cheiro verde, tá? Que eu já tenho congelado aqui, salsinha, cebolinha. Aí, como eu falei, você vai acrescentar aqui os temperos da sua preferência. Cuidado com o sal, se você for utilizar a linguiça, porque a linguiça de churrasco, ela já, geralmente, ela já tem sal, né? E aí, você pode fazer com a carne que você quiser. Se quiser fazer também só de linguiça, gente, fica muito bom, tá? Aí, agora, o que eu vou fazer? Eu vou amassar isso aqui com a mão, até formar uma massa aqui uniforme, pra eu poder modelar, né? Os meus disquinhos de carne moída. Aí, aqui, gente, eu já amassei, tá vendo? Com as mãos, a minha carne, né? E misturei junto com temperos. Aí, se você não quiser amassar com a mão, se você tiver aí o processador, pode voltar com ela pro processador, tá? Ou pode fazer tudo no processador de uma vez, tá bom? Eu tô fazendo aqui com a mão, porque não é todo mundo que tem o processador, né? Mas é um adianto aí. Agora, eu vou modelar aqui os meus disquinhos e já mostro pra vocês como que vai ficar. Aí, aqui, gente, eu vou pegar aqui, ó, uma porção e vou modelar aqui o meu disquinho. Ó, vou fazer uma bolinha, dar uma amassadinha assim com a sua mão, né? Dá uma amassadinha assim no meio. Ó, tá vendo como que ficou? Aí, aqui, eu enrolei a mussarela e o presunto e vou tá picando pra poder fazer o recheio do meu disquinho, tá? Aí, eu vou pegar ele aqui, ó. Vou colocar o meu recheio, presunto e mussarela. E vou vir modelando ele. Vou colocar mais um pouquinho, assim, se precisar, né, de carne. E vou vir fechando aqui, ó. E vou modelar aqui o meu disquinho de carne. Vai ficar como se fosse um hambúrguer. Tá vendo, ó? Você vai fechando assim, ó. Vai colocando mais um pouquinho de carne. Ó. Isso aqui é tipo aqueles bolinhos de boteco, tá, gente? Que vocês, que você vai naqueles botecos chiques e pede esses bolinhos de carne. Aí, tem uma variedade, né? Tem aqueles de feijão também. É, tu tem uma infinidade, né, de bolinho, de boteco. Esse aqui é um deles, ó, tá vendo? É um bolinho de carne moída, como eu falei. Você pode misturar, né, a carne moída com a linguiça. Pode fazer só de linguiça, né? É um jeito diferente também de você consumir aquela carne moída do dia a dia. Aí, agora, eu vou fazer isso com todos os outros aqui da minha massa. E ficou assim, gente. Olha só como que ficou. Já terminei aqui de modelar os meus bolinhos. Já coloquei o recheio. E agora, eu vou empanar eles, tá? Eu vou, eu vou... Você pode fritar, né, se você quiser. Mas, eu vou optar em colocar eles na airfryer, tá bom? Aqui, gente, eu fiz uma misturinha de farinha de trigo e fubá, tá? Coloquei um pouquinho de sal. Eu tô sem farinha de rosca. Mas, se você tiver aí a farinha de rosca, é até melhor pra você empanar. Só que, eu vou fazer essa misturinha aqui. Aí, passei ele aqui nos ovos, né? E vou... Se você quiser passar duas vezes, também pode passar. Coloca sal, também, nos ovos, né? Pra não ficar... Só que, cuidado com o sal, tá, gente? Olha só, gente. Terminei de empanar aqui. Aí, como eu falei, se você quiser empanar ele duas vezes, tá? Pode passar no ovo aqui e passar na farinha duas vezes, se você preferir. Fiz aquela baguncinha, né? Como de costume, mas já tá tudo sob controle. E agora, eu vou colocar ele na airfryer. Você pode, também, fritar, né? No óleo, se você quiser. Ou pode assar, também, fazer ele assado no forno. Tá bom? Eu vou colocar aqui na airfryer e daqui a pouco eu mostro o resultado que ficou pra vocês. Gente, olha só. E esse foi o resultado do nosso bolinho, tá? Alguns eu coloquei na airfryer, outros eu fritei, tá? Eles ficaram bem sequinhos. E eu já até experimentei um aqui, ficou bem gostoso, tá bom? Como eu falei, você pode usar os temperos da sua preferência. Eu tô fritando o restante ali e coloquei alguns na airfryer também. Eu tô evitando, assim, um pouco de fritura. Mas aí, fica a seu critério, tá bom? E eu vou ficando por aqui. Obrigada por assistir. Deixe seu like. Compartilhe esse vídeo. E até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau.